E aí queridos, tudo bem? Vocês pedem, cá estamos nós para jogar um pouquinho mais de World of Tanks E ó, lembrando, se você quer jogar, lembra que o World of Tanks é totalmente de graça, o link está aí no topo da descrição É só clicar e criar uma continha, tá vinculada já com a minha, né, porque o link é meu Então clica uma continha se você tá afim de jogar E ó, se vocês querem mais aqui, taca o dedo nesse like pra gente trazer aí direto um joguinho Eu queria muito que esse jogo desse, viu pra cacete, pra eu poder me dedicar a ele, né Então vambora Ó, o bagulho já começou louco, já tem nex naipando ali de cima Eu peguei um tanque alemão um pouquinho mais rápido, a gente vai tentar jogar com uma frota aliada aqui Opa, aí tinha visão Ai, 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 não, 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 não Passou só um ali, ó, passou só um pra aquele lado ali Mano, eu quero muito achar um esquadrão pra jogar esse jogo, sério, eu não aguento mais jogar ele solo Tá na hora de explodir tudo, jovens Ó, aqui, a gente tem visão daquele caralho, ele tá aí, dali de cima tentando sniper A gente tem visão dele, ó, beleza, demos de 40 Nossa, nossa, é agora, ele tá correndo, mas... Ah, eu acertei, acertei, acertei Boa, garoto, pera que ele vai vir pra cá, ó Beleza, derrubamos primeiro Ele tentou ficar ali, ser malandrão e sniper a gente, mas não conseguiu A gente agora vai subir numa posição bacana aqui pra sniper Se liga, se liga, se liga, se liga Tem que posicionar o tanque aqui, meio que de ladinho Pra ele arrumar a inclinação dele Hum, mas meu tanque é baixo Ah, mas ó, a gente tem visão daquele cara Não, tem um cara ali atrás, ó, já tá levando bala Beleza, meu time tá indo com tudo para cima, pessoal Eu decidi sniper, velho, eu sou um tanque sniper Vocês já viram e... Você errou Hum, errei Putz, olha, apareceu um cara... Beleza, acertamos aqui Ah, dois belos tiros naquele tanque japonês ali Vambora, se concentra pra Tifinho Eles vão ter que avançar por ali, ó, ó, calma Errou Ah, errei, é sério? Hum Ah, ele tá me vendo Ele errou Jesus Calma, peguei o cover aqui, porque senão ia ser foda Vamos lá, de novo, calma, calma, calma Olá, Marilene Ah, deu muito ruim, velho Eu vou tentar dar a volta, por quê? Porque a gente tá tomando bala de todo lado aqui, mano Oxi Saúde, meia da miséria Beleza, aqui ficou muito perigoso mesmo O que a gente vai tentar é aproveitar o máximo desse cover aqui Da esteira lateral é uma estratégia errada, brother Mas é o único jeito que eu tenho aqui de atacar Vamos posicionar ele num ângulo bacana Calmou Avançou É agora, filhão Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Beleza, ó, a gente vai conseguir, talvez, abrir um pouquinho de campo pra... Ah, ali, ó, aquele cara ali que tava me pegando Ah, não, não, ali é só uma madeira caída Eu pensei que era um tanque Ok Beleza, ó, eles estão vacilando, eles estão vacilando A gente consegue dar a volta aqui e pegar o cara de costas Calma, mais um pouquinho pra frente Errei o ângulo Fugiu, filha da mãe Ele tá de costas, ele tá de costas Calma, fecha nele, fecha nele, fecha nele Boa, garoto Que volta, malandro Que volta que a gente deu nos caras Tamo pelas costas É agora Eles estão com um defensor só com 39% lá Eu preciso focar nele Calma Fecha a mira, fecha a mira, fecha a mira, fecha a mira, fecha a mira Oh, my, dois tanques destruídos Vambora, cuzão É agora Eles estão com um Ele tá mega avançado 69% de energia A gente precisa dar um turbo agora e dominar o terreno deles Entramos, vambora Agora, a necessidade de se movimentar é toda dele A gente tá capturando Nossa, jogamos muito sabiamente, querido Jogamos muito sabiamente É ali, ó Ai, ai, ai Cover, 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 cover Não, 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 não Sai da frente Ah, não Vai, filhão Boa, garoto Esse jogo é assim, malandro É estratégia Que vitória Vamos pra mais uma Porque hoje eu tô embrasadíssimo nesse jogo, moleque Bora Então vamos lá, mais uma partidinha Já começou a estourar a bagaça Essa toda aqui A gente vai jogar novamente pela direita Porque a gente tem um pouco menos de cover aqui O meu tanque é rápido Eu vou jogar aqui atrás do Richard de Oliveira, brother Os caras jogaram pela esquerda Tem um maluco no topo lá da montanha Não é ele que a gente vai focar Opa, opa Beleza A gente tá atrás do brother aqui A gente tem que ter mais ou menos noção do ângulo Que eu vou colocar o tanque Antes de dar a cara aqui Ok, vambora Calmou Tira a cara que eu dou mais um Você errou Ah, eu errei, sério, mano Caraca, eu não pensei também na... Boa, garoto Boa, garoto Da hora Eu tô cover Eu tô coberto por ele Boa, garoto Destrimon Vambora Ih, ó Tem um cara vindo ali pela direita Um cara vindo pela direita ali Vamos tentar pegar ele Ih, é tanque rápido É tanque rápido Tem que tomar cuidado A gente vai dar a volta por trás da igreja aqui Aquele cara ali tá dando muita cara, brother Você tem que tomar cuidado com a movimentação Ih, mas não dá pra ir por trás, não Caraca, eu preciso ajudar o Tattoo Heart Mother ali Boa, boa Finalizaram o maluco ali Boa, galera Nossa, que lindo, malandro Os caras abiram pro flanco direito Esse jogo aqui é tudo uma questão de dominar campo, velho Se dominar bem o campo dos adversários, os caras não tem espaço pra se movimentar, tá ligado? Sem espaço pra se movimentar, eles tem que abrir a esteira pra gente A gente consegue finalizar praticamente todos eles de lado Agora é a hora, ó A gente já tá bem perto da bandeira dos caras O que pode criar uma situação muito chata pra eles Aqui eu vou me movimentar devagarzinho A gente tem visão do cara aqui, ó Errou Hum, mas eu errei, sério Ai, ai Tá, mas a gente conseguiu destruir Calma que tá vindo mais um aqui, ó Deixa, deixa, deixa ele vir Boa, calma Tira um pouco daqui Mais um Ah, conseguimos finalizar mais um Beleza, a gente se arriscou demais Eu dei muita cara Tem mais tanque inimigo do que tanque nosso Tem cara aqui nas costas, ó Isso aqui é um problema sério Isso aqui é um problema sério porque a gente tá cercado Errou Hum, errei Não podia ter errado Ele bateu, ele bateu Oi, meu chapa Fudeu de vez Nossa, ferrou Hum, essa aqui deu Hum, essa deu Hum, essa deu ruim Essa deu ruim, queridos Essa deu ruim pra cacete Você não é tão bom assim Espero que eu acho que o meu time não vai conseguir ganhar essa aí É, deu um azar Na real, a gente mandou bem nessa abertura pela direita Mas os caras entraram pelo meio do campo, né Então eles tiveram como se abrir e finalizar, gente Bom, vamos pra terceira partidinha Não dá pra ganhar todas, né, queridos Então vamos aí que vai ter mais Só vamos, filhão Então vamos lá, queridos Terceira e última batalha Estou tenso Estou nervoso Mas estou com o meu melhor tanque aqui, velho Esse tetrarch é muito OP Então vambora Eu tô guardando partidinhas com o tetrarch Só pra trazer em vídeo pra vocês, mano Porque na moral, esse tanque é muito maneiro mesmo Mano, depois eu vou precisar repensar meus tanques Apesar que eu tô com uns tanques alemães legais Mas eu ainda assim preciso depois dar uma olhadinha na minha garagem Porque depois que o tetrarch acabar Acabou a festa, pessoal Bom, vambora, então Vamos seguir aqui por essa lateralzinha com os brothers Aquele brother ali vai por ali Vai pelo rio, beleza Eu não gosto muito de jogar pelo rio Então vamos jogar aqui por cima mesmo Tem uma estradinha por aqui Atrás dessa montanha, se não me engano Os caras já vão conseguir me ver E aí a preocupação Porque eu queria estar pronto quando me vissem, né É, ué Você errou Errei, eu errei O cara se chama That guy is a ninja Porque vocês viram a velocidade que ele chegou, né Sim Bom, meu tetrarch tá pronto Ou é agora Vamos finalizar, vamos finalizar, vamos finalizar ele Ah, o quê? Eu errei esse tiro Ah, garota, atirei primeiro Vambora Hum, eu tô sendo cercado aqui, ó Caraca, mano Puto, um de vida, velho Sério, eu não tô com nada pra consertar o tanque Vamos usar o corpo do ninja aqui Filha da mãe esse cara, velho Na moral Aquele tiro que eu errei, mano Aquele tiro que eu errei foi decisivo, brother É um tiro, mano Um tiro que tu erra, te destrói nesse jogo, velho É? Ai Não, ninguém teve visão de mim aqui, né Não, não, não Vambora, vambora, vambora Vou pegar a cover atrás dessas árvores aqui Beleza, a gente tá num ponto aqui Não muito Jesus, eu tô levando te ajudar Ah, meu Deus Eu tô muito cercado, velho Tentar ganhar espaço aqui pelo meio Pra ver se eu ganho caminho pros meus amigos Tô com um de vida, né Se um cara tirar pra... Se um cara xingar minha mãe, amigão É morte Agora é hora Os caras que tão jogando requados por aqui Eles provavelmente sabem onde eu tô, né Isso é um problema um pouquinho complicado Que enfrentarei nesse round aqui Eu estou consideravelmente exposto Vai, 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 vai Eu perdi, eu perdi o ângulo Ai É agora, é agora, é agora Vai matar mais um Boa, garoto Eu não sei quem foi que finalizou Mas mandou muito Ai, ai, ai Tem um cara ali, tem um cara ali Tem um cara ali Calma, ele vai passar ali, ó Ai, ai, ai Ai, lag, não Calma, calma Ele tem que aparecer Ele tem que botar a cara Em algum lado ele vai botar a cara Calma, eu tô, tô, mano Com a mira Ih, ferrou Perdi a visão dele Não consegue, né Eu quero mais Porque ele tem que subir mesmo, burrão Ferrou Eu errei Eu errei Eu não podia ter errado Mano, eu tô errando muito tiro, velho Tudo burrice Acertei esse, beleza Calma Tem três do meu e tem seis dos caras Já era, derrota, filhão Derrota Ah Da onde, velho Ai, eu perdi com meu tetrarch Manos Olha, mas é o seguinte A gente jogou Foi bem Ganhamos duas, perdemos uma Tá bom Deixa o seu like se você quiser Ver mais World of Tanks aqui no canal E o link está aí pra baixar Ele é de graça E é muito bom Clique aí Dá essa força que faz foide E vem jogar com nós Tamo junto Um beijo Até a próxima Fui Tchau Tchau Tchau